Música Antigamente, as pracinhas das cidades de interior era onde se reuniam as pessoas para se encontrarem para fazer o que a gente chama de footing. Essa expressão muito usada se transformou nos shopping centers onde as pessoas caminham, passeiam, curtem, se divertem. Enfim, as pracinhas são hoje os shopping centers. Eu participei da inauguração desse shopping e tenho o prazer de estar nessa área que hoje amplia mais 60. A ampliação desse shopping entra com 60 lojas a mais. E esse shopping, esse grande shopping, inaugura a ampliação, uma ampliação em grande estilo. Música Ricardo, vocês honraram o cronograma, vocês cumpriram tudo o que estava previsto. E quais são as novidades? Isso foi em um ano, é isso? Isso. Em um ano a gente conseguiu cumprir o cronograma. A data da inauguração é 31 de outubro. Estamos aqui, o shopping está inaugurado. Mais 60 lojas, lojas importantes que a gente não tinha aqui. Novo estacionamento, nova praça de alimentação. A gente fala muito de design e a gente fala muito de design com acessibilidade. Vocês tiveram uma preocupação que gerou um diferencial muito importante, eu acho, para receber a comunidade. Como é que foi feito isso? Desde o início do projeto, a gente desenvolveu o projeto com a DesignCorp. E aí vinha uma preocupação, design e a questão da acessibilidade. Então a junção das duas, a questão estética e a questão de acesso do shopping. É uma empresa de design canadense, é isso? Isso, é uma empresa de design canadense, ela trabalha com a Ivan Road no mundo, vários shoppings que a Ivan Road desenvolve no mundo. E ela veio desenvolver o projeto daqui do Centerval. Eu fiz parte da inauguração desse shopping, trabalhei em todos os lados da mesa, se é que pode se dizer. Fomos fornecedores como promoção, eventos, isso há 25 anos atrás. E teve uma pessoa que me ajudou muito, que está aqui há 25 anos. Marcelo, que satisfação. Olha, vou falar uma coisa para você. Você me ajudou muito, você fez parte da minha história, sabia? É, com muito estilo. E o Felipe, que é um lojista, você já era lojista com a Fórum, agora na ampliação veio de novo. Eu acho que a ampliação do shopping traz um público ainda maior para o shopping, não só em termos de quantidade, mas em termos de tipo de público. Eu acho que vai vir um tipo de público que talvez ainda não frequentasse, ainda com tanto volume, o shopping. Por causa do mix. Acho que o mix mudou um pouco. Thaís, o que você está aprontando? Ainda é surpresa, Kalei. Lacoste? Lacoste. Pela primeira vez aqui no Vale? A Blogueira do Vale, estamos super empolgados, tem tudo para dar certo. E é uma loja que virá com muito estilo. Ah, que linda! Adorei! E a gente fala em shopping, fala em moda, então a blogueira do Centerval, minha querida amiga Andréia Oliveira, está aqui já dando uma pesquisadinha, é isso? Sim, bom, se entra em loja você fica enlouquecida, já começa a falar, essa aqui já vai ser tendência do inverno, está vendendo verão e você já fica pensando que vai continuar no inverno. Entendi. Eu já penso assim, inclusive peças coringas. Então mostra para a gente o que você já viu aqui. Isso foi uma peça que eu achei interessante, que com certeza é um coringa, porque ela tem a transparência que está usando agora e vai continuar. Continua, né? No caso, isso aqui é bordado de miçanga, né? Bordado toda a mão. Onça também, né? Ah, animal print, né? Animal print, animal print. Adorei! Adorei! Andréia, e essa cor? São as cores pastéis, né? Está bem alta. Olha, esse verão promete, com certeza. Agora são 240 lojas. Viver com estilo é isso. Dá licença que agora eu vou às compras. Tchau!